O sacrifício mais bonito para Deus Foi na fogueira que o Senhor rejeitou sim O sacrifício egoísta de carinho Foi na fogueira, foi no clarão Desenvolve a luz de Deus, som dos irmãos Foi na fogueira, foi no clarão Desenvolve a luz de Deus, som dos irmãos Foi na fogueira que Abraão mostrou sua fé Seu filho Isaac decidiu oferecer Foi na fogueira que Xavane respondeu Foi na fogueira, foi no clarão Desenvolve a luz de Deus, som dos irmãos Foi na fogueira, foi no clarão Desenvolve a luz de Deus, som dos irmãos Desenvolve a luz de Deus, som dos irmãos Foi na fogueira que o Senhor rejeitou Na aliança dos sinais, sim, diz-se adeus Foi na fogueira, foi no clarão Desenvolve a luz de Deus, som dos irmãos Foi na fogueira, foi no clarão Desenvolve a luz de Deus, som dos irmãos Foi na fogueira que o povo festejou O nascimento do profeta São João Pois na salveira de São Pedro fracassou, pegou Jesus, mas recebeu o seu perdão. Olha a foveira, olha o farão, que fica a loura da luz de Deus, somos irmãos. Olha a foveira, olha o farão, que fica a loura da luz de Deus, somos irmãos. Pois na fogueira de São Pedro fracassou, o fogo fala que não pensa a pecador. É a foveira do eterno fogaré, destino triste de quem está longe de Deus. Olha a foveira, olha o farão, que fica a loura da luz de Deus, somos irmãos. Olha a foveira, olha o farão, que fica a loura da luz de Deus, somos irmãos. Foi na fogueira que uma noite lá na praia, ressuscitado Jesus Cristo apareceu. Foi na fogueira, foi na fogueira que uma noite lá na praia, ressuscitado Jesus Cristo apareceu. Foi na fogueira, olha o farão, que fica a loura da luz de Deus, somos irmãos. Foi na fogueira, olha o farão, que fica a loura da luz de Deus, somos irmãos. Foi na fogueira, currante nessa noite, a luz da loura da luz de Deus, somos irmãos. Foi na fogueira, currante nessa noite, a luz da loura da luz de Deus, somos irmãos. Foi na fogueira, currante nessa noite, a luz da loura da luz de Deus, somos irmãos. A luz de Deus, meu Deus, occurs à luz de Deus. A luz de Deus, vai mellenda. Vamos lá, depois Obrigado.